O que Deus escreve Borracha não apaga não O milagre do amor Aconteceu Com você e eu Assim nasceu a nossa união A porta vai se abrir E você vai entrar Nossas vidas vão mudar Diante do altar O sim que eu vou ouvir O sim que eu vou falar Vai mudar pra sempre o nosso caminhar Foi Deus que abençoou o nosso amor 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 O que Deus escreve Borracha não apaga não O milagre do amor Aconteceu Com você e eu Assim nasceu a nossa união A porta vai se abençoou o nosso amor A porta vai se abrir e você vai entrar Foi Deus que abençoa o nosso amor Foi Deus que abençoou 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 o nosso amor